Interessante o argumento que você prefere um sábado Eu também prefiro o King e eleito eu falando nada A rei das fadas faz junto, vai morrer mesmo que lute Asas brilhantes, aí miga, você arrasou no look Vim da vila da chuva, só pra te vencer sozinha Suas asas até são bonitas, mas não se compram as minhas Na liberação de chakra, não vai sobrar ninguém E eu vou matar qualquer um que encostar no pain